Esse é o som da banda Revolta 21. É nóis! Que sonzeira, hein rapaziada? O som é pesado mesmo, é uma voadeira do Bruce Lee, como diz o release da galera. É, o famoso Threat Hardcore, né velho? O cara falou em Threat Hardcore. O som de vocês, pra quem curte rock pesado, tem essa mistura, né? Um pouco de Threat, tem um pouco de heavy metal também, Hardcore. Cara, Revolta, pra quem não sabe, começou com uma banda de punk rock. Certo. A gente era viciado em cólera, fazia cólera direto. Passaram os integrantes, começou a mudar a banda, que a banda já tem 10 anos, vai fazer esse ano. Com a entrada do Digão, o Batera e o Gordo, nosso local. Surgiram outras influências, né? Vem as influências, né meu? Vem um pouco de metal, vem um pouco de death, vem um pouco de thrash. E a gente tentou misturar tudo isso aí, pra fazer um lance bem pesado. Um som próprio de vocês, cantado em português, já que a maioria das bandas também de rock pesado canto em inglês. E esse arranjo de vozes aí que vocês dividem, cara? Como é que surgiu isso? Tu era vocalista antes de entrar o Gordo? Sim, eu comecei a banda como vocalista e guitarrista, como sempre foi. O Gordo entrou logo após, já veio de uma outra banda fazendo vocal. Vocal trecheiro assim, ó. Eu sempre curti o vocal dele. Quando eu convivei pra entrar, fiz essa proposta pra ele. Vamos fazer, vamos misturar os dois vocais. Vocal cultural com vocal gritado e vamos ver o que vai dar. E aí temos aí. Você já tem mais ou menos dez anos de banda, né cara? Deu uma parada aí durante um tempo, né? Estão de volta. Então agora provavelmente vocês encontraram aí a forma do som de vocês, né? Vocês lançaram esse EP aqui. Como é que tá a produção do álbum cheio, cara? Cara, aí tem umas singles, né? Tem duas músicas aí dentro. Pelo Ordem de Destruição, que é o trabalho, tem a Molotov que a gente acabou de tocar. Foi gravado um instrumento excelente aqui em Porto, que foi no Cebo, Sebastian. E estamos tocando, cara. A gente tá programando pra entrar desse ano mais uns sons novos. Que são essas duas que a gente tocou no início. Que a gente quer fazer um pouco mais trabalhado, um pouco mais pesado. E essas aí são um pouco mais simples. Porque elas já vieram do punk rock e a gente transformou ela da nossa maneira. Cara, vocês são de Butchá, né? Como é que é a cena lá na região de vocês? Por incrível que pareça, pessoal, Butchá tem banda muito boa. Cara, tem essas trafas, tem a Black Sperma, tem... Me ajudei, cara. Tem o Depilhas, tem o Instantandos, cara. É muita banda. É um cenário assim, é um berço de banda que tem muita banda boa, velho. Pra quem não conhece, tem o Adrenalino Rock Bar. É o nosso bar lá que a gente tá sempre lá dentro. A gente tá sempre tocando. Muita gente vai pra lá, tem muita banda boa que já tocou lá. Banda até inclusive da Argentina que já colou lá. Cara, é um cenário, é um berço de bandas, cara, muito bom, velho. Pena que na cidade a gente não tem apoio, né, cara? Inclusive a banda Black Sperma vai estar se apresentando segunda-feira aqui no programa Radar. Vão estar fazendo som ao vivo e vão se apresentar com vocês em fevereiro, tem show, né? Isso, a gente montou a turnê que a gente fala, que é os Spermas Revoltados. Que a gente vai tocar agora em Itacoari, que começa a nossa primeira parada aqui em Itacoari, no Rock Sem Fome. Com a galera de lá, com o Rob, com o Pedro, com o Caí, com toda aquela galera lá que a gente vai fazer uma festa beneficente. E tocando muito rock and roll e vamos sair com eles agora, né, cara? A gente tá programando, essa é a primeira cidade. Quem se interessar pela banda hoje aqui no Radar e quem se interessar pela Black Sperma, pode entrar lá no nosso Face, cara, entrar em contato, que a gente vai, a gente tá por tocar e divulgar o nosso material. Legal, quero agradecer a presença de vocês no programa Radar de hoje, cara. E vamos curtir mais um som para finalizar a participação de vocês. Vamos nessa, então. 这枪已 veja que os Spermas for didanteawuls são três exemplos, dezovemigos, sériochau, da pé da ção nasce eu e Wingё library 4! com uma galera, seu menina, seu fone celular é de enormeDelta사가ia, O homem da sorte, a sua mente Que é o guerra sem seu vinte Eu acho a destruição E as paixões com o mama na mão Eu acho a destruição E as paixões com o mama na mão Eu acho a destruição Eu acho a destruição Eu acho a destruição O homem da sorte, a sua mente Que é o guerra sem seu vinte Eu acho a destruição 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 Muito obrigado. E hoje tem festa Reggae Roots às 11 da noite no Bate Macumba, que fica na João Alfredo 701, show com Fabão. E hoje também vai rolar show com Tiago Rubens no bar Parafernalha, na João Alfredo 425, no repertório com posições próprias e covers de MPB, samba e outras brasilidades. O músico se apresenta acompanhado dos instrumentistas Beto da Silva e André Paz. Confere aí o clipe da música Emanar, da parceria de Pramity e Tiago Rubens. Era isso, então o Radar desta terça-feira vai ficando por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã, quarta-feira, às 6h30 da tarde, para curtir mais um programa Radar ao vivo. Valeu, até mais! Tchau!